Música Não se admire se um dia um beijo aglomadir A porta da tua casa te der um beijo e partir Fui eu que mandei um beijo, que é pra matar meu desejo Faz tempo que não te vejo, aqui só dá de doce Música Se um dia eu sei se lembrar, escreva uma carta pra mim Bote logo no correio, com a frase dizendo assim Faz tempo que não te vejo, que é pra matar meu desejo Te mando um monte de beijo, aqui só dá de sem fim E se quiser recordar, aquele nosso namoro Quando eu ia viajar, você caía no choro E eu chorando pela estrada...